Eles passaram 2017 alçando voos cada vez mais altos, dando asas a oportunidades e inspirando o mercado. Só os maiores conseguiram voar acima das turbulências. Agora é você quem tem o poder de decidir. Personalidade de vendas a DVB Santa Catarina. Quem vai voar mais alto? Acesse a dvbsc.com.br e indique três personalidades empresariais que se destacaram em marketing e vendas no ano. Eles já decolaram. Quem vai voar mais alto?